Olá, alunos da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor José Roberto Kassai e responsável também por esta disciplina nesse semestre. Então, agora vamos fazer um breve comentário sobre o programa da disciplina. Eu peço que vocês acessem a plataforma Moodle, que todos vocês já conhecem, e nós temos aqui a emenda, o cronograma, que vocês, por favor, acompanhem. Todos os materiais vão estar disponíveis, utilizados nesta aba, provas e avaliações, e vocês vão fazer um trabalho em grupo na forma de vídeos. Então, eu coloquei aqui alguns vídeos anteriores dos últimos anos. Então, vamos para a emenda, relato integrado e sustentabilidade. Esta é uma disciplina que tem por objetivo abordar conceitos de sustentabilidade, né? E nós vamos estudar a estrutura básica conceitual do relato integrado. O que é isso? Imagino que alguns de vocês já conheçam. Ela foi emitida por um órgão internacional, né? O IRC. A gente acompanha desde 2010, a primeira norma saiu em 2013, e depois de muito trabalho que nós acompanhamos, né? Desde o início, tornou-se a primeira norma internacional da UFRS Foundation. Então, eles emitiram agora a norma S1 e S2, e a S1, basicamente, tem todo o conteúdo desse framework do relato integrado, e compartilhado pelos principais órgãos normativos do Brasil, né? A CVM, CBPS, Comissão Brasileira de Pronunciamento e Sustentabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, né? Etc, etc. E também pela Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, que nós fazemos parte e convidamos vocês a participarem também, tá? Essa é uma norma, ela apresenta uma nova proposta de contabilidade e de comunicação corporativa, onde as empresas são antigamente convidadas. A partir de 2026, elas serão obrigadas, né? A reportar de forma concisa, então grave bem essa palavra, né? Vocês vão utilizar no trabalho de vocês também, sobre como a estratégia, a governança, o desempenho, perspectivas das futuras, cria um valor, né? Ao longo do tempo, e sobre a dimensão ampla de seis capitais. Então, nós temos aqui seis capitais, não só o financeiro, né? Tem aqui vários outros, inclusive o ambiental, tá? Quais são os objetivos de aprendizagem? Vocês vão ler aí com calma, né? Ao final da disciplina, vocês chequem aí e depois confiram se realmente vocês absorveram todos esses propósitos, né? Vocês podem implementar os relatos integrados, etc., né? Vocês podem promover mudanças mentais e culturais nas organizações e, principalmente, aproveitar as novas janelas de oportunidade. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, quais são as condições para vocês serem aprovados nessa disciplina, né? É uma disciplina que vai ser conduzida totalmente virtual, né? Pelo Zoom. Nós teremos algumas aulas síncronas e a maioria assíncronas, né? E vocês farão exercícios, leituras, pesquisas, vídeos, quizzes, provas, né? E, obviamente, um trabalho final em grupo. E a avaliação será feita com base nos seguintes tópicos, né? Vocês terão aqui quatro provas obrigatórias, né? E um trabalho em grupo. E esse semestre aqui, ó, vocês vão fazer um trabalho em grupo, ou de duas ou de três pessoas. E consiste no quê? Vocês vão elaborar o relato integrado, nesse semestre aqui, de uma cidade ou do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão escolher uma dentro das quadras de 500 cidades, né? E eu já comentei, para aprovação é obrigatório, né? A elaboração dos cinco tópicos acima e uma frequência mínima de 70%. Como que a gente checa essa frequência, né? Nós temos lá os relatórios de acessos e RITs controlados pelo próprio Mudo, né? E a condição sine qua non é que vocês façam as quatro provas e o trabalho, tá bom? Quem não fizer, não vai ser o provável, mas já fica para a Reaval e a gente conversa no final de semestre. E, obviamente, sugere-se que vocês aproveitem, né? Também todos os materiais complementares, leitura, bibliografia, textos sindicatos. Assim, um comentário breve sobre o trabalho em grupo, né? Vocês vão escolher um tema, ou é uma cidade, ou o próprio estado, e elaborar o relato integrado. Então, vocês não sabem ainda, em princípio, né? O que é o relato integrado. Mas vão abordar de forma simplificada, né? Os três conceitos fundamentais, vocês vão aprender quais são os três conceitos. Um deles são os seis capitais. Os sete princípios básicos, né? E os oito elementos de conteúdo. Então, quando se fala em gestão empresarial, a maioria de vocês são de escola de negócio, né? Aqui da própria FEA, ou da POLI, ou de gestão, né? Vocês, com certeza, estarão familiarizados com esses conceitos de gestão, estratégia, valor, né? Não é necessário entregar o trabalho escrito, né? Nós não precisamos. Mas sim na forma de um vídeo, né? Curto, em torno de três minutos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Vocês vão gravar isso no YouTube e vão enviar o link para o meu e-mail, né? No final do semestre, na data, até a data pré-estabelecida. E na página inicial do slide, né? Do YouTube, vocês vão mencionar o tema. Então, relato integrado da cidade de tal, Porto Alegre, por exemplo. Trabalho da disciplina IAC 0558, relato integrado de sustentabilidade, né? Sobre a responsabilidade do professor, sou eu, da turma do segundo semestre de 2024. E vocês coloquem o nome dos alunos, tá bom? É por aqui que eu vou avaliar vocês. E, é claro, assim, a forma de apresentação é livre, né? Vocês vão ver lá que os colegas de vocês foram bastante criativos, né? Agora, sugere-se que todos os alunos participem de alguma forma, tá bom? Tem grupo que um vai tocando violão, o outro vai cantando, faz um jogral, né? Mas aí fica a critério de vocês. Caso vocês queiram, como as turmas anteriores, vocês podem criar um grupo de WhatsApp. Aí você me manda o link que eu também participo, né? E se for necessário, marcar reuniões entre vocês pelo próprio Zoom, né? No nosso caso, o nosso é um link recorrente. Vocês podem usar aquele link também, ou livre de vocês. Eu e o professor Nelson somos os professores fundadores dessa disciplina, criadores, né? E todos os membros da SEBAR, a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, também participam. Então, aqui tem o programa. Esse livro é a bibliografia básica. Seria interessante que vocês tivessem, caso queiram se especializar, né? Ele nada mais é do que um resumo nesses mais de 10 anos da disciplina, né? 13, 14 anos. É todo o material. Lá vocês vão ter... Tem um canal YouTube que tem todos os vídeos. Então, nós gravamos os vídeos desde 2010, 2011, né? E estão lá as normas S1, que hoje é sinônimo do framework do relato integrado, né? E etc, etc. O próprio SEBARTE da SEBARTE, né? Que eu comentei com vocês. E aqui tem muitos materi... Muito bem. Então, vocês têm aqui a aba de materiais. Se vocês acessarem a aba de materiais, tem uma série de materiais lá, né? E a primeira é uma mini apostila. Não é necessário vocês imprimirem, né? Mas tem todo o material. Então, eu peço que vocês leiam com calma também, né? Basicamente, o mesmo material que está na emenda do Moodle, né? Que vocês já viram. E nós temos aqui algumas atividades que já serão realizadas na próxima aula, que será ao vivo, né? Ou seja, síncrona, né? Se vocês quiserem antecipar, tem uma lista lá de 100 conceitos. Então, o que eu vou perguntar na próxima aula? Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Desses 100 conceitos, ó. A4S, agricultura, agro, silva, pastorio, etc, etc, né? Ó, tem 100 aqui em ordem alfabética. Eu vou perguntar pra vocês, assim, olha. Sem pesquisa, quantos que vocês conhecem já conheciam previamente? Então, vocês coloquem aqui, ó. Eu conhecia 5, 10, conhecia 90. Nunca ninguém afirmou conhecer 100%. Então, nós vamos utilizar essa lista na próxima aula. Então, vocês já seriam bom ter acesso. E tem a segunda, que são os 100 conceitos do framework do relato integrado, basicamente, da norma S1. E na última folha, eu coloquei aqui a lista dos alunos desta turma de vocês. Tá? Então, aqui, ó. Tem o ano de ingresso. Por exemplo, a Agatha é uma aluna de administração, né? O Igor é um aluno de Conte. E aí, vocês, por afinidade ou não, na próxima aula, nós vamos formar os grupos, né? De duas ou três pessoas, pra que vocês façam o trabalho em grupo. Se vocês voltarem agora, vamos para a aba de cronograma. Eu sempre vou estar atualizando, tá bom? Então, aqui tem o calendário, né? As nossas aulas ao vivo, né? É o período vespertino, a partir das 15h20, né? Até as 17h, de agosto a dezembro, né? Então, esta aula que vocês estão tendo, basicamente, vocês vão assistir a este vídeo inicial, né? Que vocês estão vendo. Vocês vão ler o programa. Vocês já viram como acessar. E vão calcular e analisar a sua pegada ecológica. Se é que alguém nunca fez, né? E aqui tem o link, né? O footprint. Então, vocês calculem que nós vamos perguntar isso na próxima aula. A nossa próxima aula síncrona, né? Será no dia 13 de agosto. Então, observe que nós temos, ó, uma, duas, três, quatro aulas síncronas. E as demais são assíncronas. Ou seja, vocês podem fazer em qualquer horário, né? Pode acumular, né? Então, na próxima aula, nós temos um teste inicial, que é o que eu já falei para vocês. Vocês vão ler aquela lista dos 100 conceitos, a primeira. E eu vou perguntar quantos que vocês conhecem. E já vamos dar um start para a prova 1, né? O que que nós temos a prova 1? Ela será realizada no dia 10 de setembro. De 10 até o dia 15, tá bom? Vocês começam na terça-feira, tem até domingo. Até domingo. A prova 2, aqui, dia 15 a setembro, acho que eu errei, né? Aqui é 15 a 20 de outubro, né? A prova 3, em novembro. E a prova 4, também aqui eu errei, é novembro. E tem a data da postagem final dos trabalhos. Então, o que que são as atividades assíncronas, né? Vocês podem, aqui no próprio cronograma, aqui tem o link, né? Que vocês podem acessar o material, olha aqui o footprint, a próxima aula, o teste inicial. Eu vou pedir para formar grupos. Então, aqui, ó, tem uma lista do grupo. Vamos acessar aqui, né? Tem essa que eu criei no Excel. Então, vocês, por favor, acessem. Se vocês quiserem, vocês já vão formando o grupo. Vocês têm os alunos aqui. E vocês coloquem aqui o tema e a cidade. E quais são as cidades? Salvo algum engano meu, nós temos aqui, ó, 497 municípios do Rio Grande do Sul, né? Vocês podem fazer também do próprio estado. E um outro exemplo que alguém já sugeriu, o que que você não faz comparativamente também da cidade de Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, que passou por uma situação parecida com as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, vocês podem ter acesso aqui também, né? Então, voltando, né? Na próxima aula, nós iremos formar os grupos. E eu gostaria que vocês tivessem atenção para essas aulas síncronas, que são obrigatórias, tá, pessoal? Se alguém tiver algum problema, vocês assistam os vídeos indicados e depois justifiquem para mim por e-mail, né? Então, nós temos aqui, ó, na segunda aula síncrona, uma palestra aqui pelo professor Kassar, sobre o balanço contábil das nações. E depois nós temos uma outra palestra aqui, ó, o que é o relato integrado com a professora Solange Garcia, que é membro da SEBAR, né? E no dia 8 de outubro, nós temos uma aula síncrona, que é para conversar com os grupos, né? É uma aula ao vivo também, né? Para tratar do andamento do trabalho. Se vocês voltarem ao Google, então, aqui, vocês vão acessar bastante aqui, ó, provas e avaliações. Então, vocês têm aqui já as quatro provas, elas não estão disponíveis, né? Já tem os prazos aqui, aonde vocês vão sentar. Então, como que funciona a prova? Eu vou liberar o acesso na terça-feira, no dia de aula, né? E vocês têm até domingo para fazer. Então, o objetivo aqui é que vocês realmente estudem, né? E vocês podem interromper, né? Pode pesquisar, pode conversar com colegas, né? Pode procurar aí na internet, né? O objetivo é que vocês esgotem todos os 100 conceitos aqui. E os demais, para vocês conseguirem fazer essas provas, vocês terão que fazer as atividades assíncronas, né? Que são leituras, principalmente dos documentos oficiais. Vocês vão assistir aos vídeos, né? Então, por exemplo, nessas provas aqui, tem perguntas específicas dos vídeos. Então, se vocês não assistiram, vocês não vão ter condições de responder. E os vídeos, né? Dos anos anteriores, que dá para ter uma base de como fazer. Então, era isso que eu tinha para dizer. Até a próxima aula, onde nós conversaremos ao vivo, né? De forma assíncrona. Tchau, tchau. Tchau, tchau.